Que pena, que pena, eu resolvi, você não quis saber, desfez o meu amor, que pena, que pena, Quero ouvir quem sabe, onde é você que está sofrendo, amor, que pena, eu sou eu que não te quero, O meu coração já queimou, amor, você pode, você pode fazer o que quiser, você joga fora, o amor que eu te dei, o sol e o que sou eu, Isso não se faz, ou seja, eu vou fora, a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais, que pena, que pena, amor, que pena, que pena, amor, 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 que pena, óbvio, Quero ver a galera comigo assim, vai! E hoje a você quem está sofrendo, em sofreresse, foi só eu que não te quero, quem diz? O meu coração já tem dor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde de paz Que tem amor 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 A cita A cita A cita A cita A cita A cita A cita